Dusk Mourn é a próxima coleção de Magic The Gathering que ainda não foi nem lançada e pra mim ela já é, muito provavelmente, a melhor coleção de Magic do ano. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo de Magic The Gathering aqui do Diário Plane na Alta. Espero que vocês estejam curtindo essa quantidade absurda de vídeo que estamos trazendo pra vocês nesse mês de setembro. E se tudo der certo, tem muito mais vídeo vindo pela frente. Então, se você tá curtindo, não esquece de deixar o likezão e também tá chegando agora, não é inscrito ou inscrita no canal. Se inscreve aí, cara. Pra você não custa absolutamente nada, mas pra mim faz uma diferença absurda pro meu trabalho. Hoje eu vou falar sobre os Glimmers, um ciclo de cartas aí, uma de cada cor, né? Branco, azul, preto, vermelho e verde que, na minha opinião humilde, já são Stepple do Commander. E você me pergunta, Thiago, o que é uma carta Stepple? Eu sei que muitos de vocês sabem o que é isso, mas a gente tem que falar pra galera que tá chegando agora no Magic também e ainda não tá familiarizada com todos os termos. Basicamente, Stepple é uma expressão que a gente usa pra falar sobre uma carta ou um tipo de carta que é muito utilizado em algum formato. Por exemplo, no Modern, hoje em dia, a gente tem uma carta que é usada em praticamente todos os decks, que é o Um Anel. O fato dele ser um artefato, né, uma carta incolor e uma carta muito poderosa, faz com que ele seja usado até em, sei lá, decks agressivos que ganham no turno 2 ou 3, sendo que o artefato custa 4. Mas a galera tá usando, é isso, não importa. A carta é muito boa, tá usando 4 em todos os decks. No Commander, um bom exemplo é o Sol Ring. Sol Ring é uma carta que absolutamente joga em 99,9% dos decks, né. Muitos decks, assim, não tem porquê não usar o Sol Ring. São pouquíssimos decks que tem algum motivo específico, muito específico, mal não usar. Mas Sol Ring, Cinete Arcano, Torre do Comando, do Comandante, eu nunca lembro como é que é o nome em português, né, mas Command Tower. Essas cartas são Stepple. Acho que já deu pra entender o que é uma Stepple, né, uma carta muito jogada e muito requisitada. Talvez eu esteja exagerando um pouco, talvez, mas quando eu explicar a mecânica dessas cartas pra vocês, vocês vão entender um pouco do que eu tô falando. E aí, vocês podem concordar ou não comigo, obviamente, sempre a sessão dos comentários está aí aberta pra vocês deixarem a opinião de vocês. Mas com respeito, tá, rapaziada? Não esquece do respeito, não, por favor. Vamos começar falando sobre Enduring Innocence, uma criatura encantamento de custo 3, 1 qualquer e 2 brancas, 2 barra 1 com lifelink. Toda vez que uma ou mais outras criaturas que você controla com poder 2 ou menos entram em campo de batalha, você compra uma carta. Essa habilidade triga apenas uma vez por turno. Pra quem tá acostumado a me acompanhar aqui, fazendo análise de carta, de deck, etc e tal, sabe, né, sabe que eu sempre falo que quando a carta vem escrita assim, ela triga apenas uma vez por turno, ou seja, desencadeia essa habilidade apenas uma vez por turno, ou ative apenas como feitiço, eu normalmente digo que isso estragou a carta, que isso fez a carta ficar ruim, na maioria dos casos. Nesse caso, eu acho que essa habilidade, ela balanceou a carta, e eu acho que vocês vão entender o porquê. Essa mecânica de entrar em campo de batalha a criatura com poder 2 ou menos, não é uma mecânica nova, né? Inclusive, é uma mecânica muito utilizada. Ultimamente, a gente vê isso naquele encantamento, não sei o que lá, de Tokazia, lá de custo 3 e que tem essa mesma habilidade. Tem uma vampirinha que saiu há poucos anos atrás, aí, lá na última vez que a gente passou por Innistrad, que ela é uma 2 barra 3, que também faz uma habilidade muito parecida. Nós temos aquele soldadinho, eu esqueço o nome dele sempre, né, é um custo 3, 2, 2, que quando entra um bicho de poder 2 ou menos, você pode pagar 1 e aí compra uma carta, e aí você pode fazer quantas vezes você quiser pro turno. São cartas que são mecânicas, né, são habilidades que são muito utilizadas em diversos decks de Commander. E por que que essa daqui, que deveria ser só mais uma, eu acho tão especial? É pela segunda habilidade dela. Quando essa carta morre, se ela era uma criatura, devolve ela pro campo de batalha como um encantamento. Então, basicamente, você traz uma segunda habilidade pra carta, dando resiliência. E essa é a grande diferença em todos os glimmers que eu vou apresentar aqui hoje. Todos eles têm mecânicas, têm habilidades que são muito comuns e muito utilizadas em diversas estratégias de Commander. A diferença é que as criaturas no Commander, numa mesa de Commander, elas costumam ter uma fragilidade muito grande. O que eu quero dizer com isso? A coisa mais comum de se ter em uma mesa de Commander, em todos os decks, praticamente, são globais. São destruições globais. São mágicas que basicamente destroem todos os criaturas na mesa. E às vezes, você tá ali com seu joguinho morno, com seu bichinho na mesa, que não tá atacando ninguém, não tá fazendo mal a ninguém, só tá ali pra tentar evoluir seu jogo. Porque, convenhamos, né, o Enduring Innocence não vai matar ninguém. O 2 barra 1 Life Link não vai matar ninguém. Mas, pô, esse drawzinho a mais pro turno, principalmente quando você tá jogando de branco, com deck de criatura, cara, faz muita diferença pra você ter um pouco mais de recurso na mão e jogar de igual pra igual pros seus oponentes. E às vezes, você tem um outro oponente, um outro adversário, que tá com uma mesa com dois, três, quatro bichos enormes, chatos, absurdos, do que tá todo mundo desesperado, e alguém vai lá e dá um ato blasfemo pra matar os bichos do seu oponente. E quem é que vai embora? Quem é que morre? O teu bichinho inocente que tava lá na mesa, só te dando card vantagem, sem fazer mal a ninguém. A diferença agora é que com o Enduring Innocence, né, você tem uma resiliência. Por quê? Ao tomar uma global, essa carta volta pra mesa como encantamento. E isso, pra mim, é o fato de não fazer com que ela substitua as outras cartas. Eu acho que no tipo de deck que ela quer entrar, eu não acho que ela vai acabar substituindo ninguém. Mas ela vai ser uma adição que, na minha opinião, melhora muito o power level do seu deck, né? Torna ele mais resiliente. Então, Enduring Innocence é a primeira das cinco cartas que a gente vai mostrar aqui agora. Lembrando que todas elas têm essa mesma mecânica de que quando morre, voltam pro campo de batalha como encantamento. Não vou ficar repetindo isso, porque é a única mecânica, né, em comum em todas as outras. Passando pra segunda cartinha, carta azul, se eu encontrar o meu mouse, encontrei a Enduring Curiosity. Custo 4, 4, 3, flash. Ou seja, pode ser conjurada a qualquer momento que pudesse ser conjurada uma mágica instantânea. E toda vez que uma criatura que você controla causando de combate ao jogador, você compra uma carta. Novamente, não é uma mecânica super especial, super diferente, trazendo uma proposta totalmente nova. Não. É uma carta que provavelmente já vai jogar em decks que tem já uma, duas, três cartas com essa mesma mecânica, né? A gente tem aí uma que é muito reprintada em deck de commander, que é a missão de reconhecimento. Não sei se esse nome tá certo, mas acho que é alguma coisa parecida. Custo 4, faz a mesma habilidade, só que ela tem uma mecânica extra de se você pagar dois, você pode reciclar ela. Ou seja, descartar e comprar uma carta. Enfim, eu não acho que a Enduring Curiosity vai vir pra substituir esse tipo de carta. Talvez, dependendo do deck, sim. Mas eu acho que ela vai vir muito mais pra acrescentar não só a mecânica, a habilidade, mas o poder também. Porque, afinal de contas, ela é um encantamento que tem flash. Se você estiver jogando com um deck que importa com encantamento, você pode fazer habilidades e mecânicas de encantamento muito boas, porque ela é um encantamento. Ela é uma criatura, então você pode jogar ela em resposta a alguma coisa, se proteger de um ataque esquisito de um oponente que você não esperava. Ela pode ser um bloque a mais. Ou, inclusive, quando seus oponentes estiverem de boa, achando que você não tem nada ali, você não passa pro seu turno, você faz ela, e você tem essa criatura pra bater no seu turno. Então, é toda vez que uma criatura, então ela mesmo atacando, ela pode te dar esse draw. Causando esse dano, ela pode te dar esse draw. Então, pra mim, uma carta muito boa que já vem trazendo um benefício que já é algo que é bastante procurado e, inclusive, vários decks pré-cons dos últimos tempos vêm com cartas parecidas com essa, né? Passando pra frente, temos o Enduring Tenacity, né? A carta preta, né? Custo 4 também, 4 T's. E ela tem uma habilidade que também é uma habilidade muito comum, que é toda vez que você ganha vida, o oponente-alvo perde aquela quantidade de vida. E, cara, é bem comum que, ultimamente, né? A gente tem visto, eu particularmente tenho visto, não sei vocês, mas é bem comum que a galera, os grupos de commander, né? As comunidades, tem alguém que é fã desse tipo de mecânica. Eu, particularmente, sou muito fã. Então, eu já tive um deck onde o Vito não era o comandante, mas ele era uma das cartas principais do deck. Hoje em dia, eu acabei transformando esse deck num Aristocratas Mardu. Ainda tem muito essa questão de drenar a vida, né? Talvez, nesse deck especificamente, essa carta não seja tão absurda, apesar de que, como é um deck que eu sacrifico bastante bicho, ela sendo sacrificada e voltando como encantamento, cairia muito bem, tá? Eu acho que muitos decks por aí vão se beneficiar bastante da Enduring Tenacity, por ela ter essa resiliência. E, pra mim, pra mim, a carta que eu mais estou ansioso pra colocar as mãos é o Enduring Courage, tá? É o cachorrinho, inclusive, uma galera falou na live hoje, né? Já tá louca pra botar esse cara no deck de rimsérie, né? Deck de cachorro e gato. Esse cara, mano, pra mim, eu, assim, ele é o meu favorito desse ciclo, porque ele já tem um lugar especial pra onde eu vou colocar ele. Assim, eu tô doido pra abrir esse cara no pré-release, inclusive, vou jogar o pré-release semana que vem, tá? Sexta-feira, lá na Citadel, tá? Aqui, uma loja aqui de São Paulo. Vou fazer o vlogzinho de pré-release, vou mostrar tudo nos stories e pra quem vai jogar o pré-release e tá ansioso, aguardem que segunda-feira, próxima segunda-feira aí, na semana do pré-release, vai ter o nosso guia completo para o pré-release de Dusk Morning. E na quarta-feira, eu estarei jogando o acesso antecipado ao Dusk Morning no MTG Arena. Então, vou estar testando o deck, vou estar testando o limitado, sei lá, testando as novas mecânicas, as novas cartas e trazendo pra vocês minhas primeiras impressões. Eu vou tentar fazer uma live multi-stream, né, lá na Twitch e aqui no YouTube, mas eu não tenho certeza. então, já segue a Twitch depois lá, se vocês puderem, tiveram um tempinho, twitch.tv barra, diário planilata, segue lá, que eu provavelmente devo passar a tarde toda até o comecinho da noite jogando o acesso antecipado, beleza? Mas fiquem ligados, porque provavelmente todo esse conteúdo aí, né, tanto esses que eu falei de vlog, de guia do pré-release e até minhas impressões aí jogando o acesso antecipado, eles vão vir pro YouTube de uma forma ou de outra. Então, novamente, se você não é inscrito ou inscrita, se inscreve aí e me dá essa moral porque é muito importante pro meu trabalho. Agora, voltando a falar do Enduring Courage, o cachorrinho, por que eu fiquei tão hypado? Cara, a habilidade dele é a seguinte, custa o 4-3-3 quando ele ou outra criatura, não, na verdade, toda vez que outra criatura que você controla entrar em campo de batalha, ela ganha mais 2, mais 0 e impetua. Isso no Commander é absurdo. Eu estou jogando nesse momento de Yuma. Eu estava jogando com o deck pré-montado e fiz uma leve, um leve upgradezinho, talvez não tão leve assim, mas eu fiz um leve upgrade e ele ficou um deck muito baseado em aterragem, ou seja, terrenos entrando em campo de batalha e desencadeando a habilidade e as habilidades de colocar ficha. Então, a gente vai ter o Enxame dos Cascudos coloca ficha, a Vanger of Zendikar coloca ficha, o Minat coloca ficha. Por um acaso, eu abri um Field of the Dead bonitão e coloquei no deck também, também coloca ficha. Então, ele ficou um deck que tem esse potencial de criar muito a ficha, o próprio comandante quando entra pode criar ficha também, só que ele acaba tendo essa fraqueza que é, beleza, eu enchi o campo de ficha, está geral enjoado, passou, vai ter três turnos antes de voltar para mim, eu posso tomar três globais. Então, assim, qual que é a grande, o grande tchan, o grande pulo, o grande questão que eu estava buscando para melhorar esse deck? Trazer cartas que dessem ímpeto para minhas criaturas. E aí, por exemplo, eu já trouxe nesse deck um Anger, por exemplo, que eu provavelmente vou jogar para o cemitério, tenho montanha e aí vou dar ímpeto para a galera, eu botei aquele encantamento de Senhor dos Anéis que dá mais uma zero para as lendárias e ímpeto para todas as criaturas e eu acho que o Enduring Courage é uma ótima adição para esse deck porque é isso, ele vai entrar dando esse ímpeto para a galera e se por acaso a gente tomar uma global, ele vai voltar como encantamento, então a resiliência dele é absurda e maravilhosa. É a minha carta favorita do ciclo, mas é por um motivo muito específico, muito especial. Espero muito poder testar ele em breve no meu Yuma e trazer para vocês. E por último, mas não menos importante, Enduring Vitality, a carta verde, ela junto com a branca são as únicas que custam 3, todas as outras 3 custam 4, ela é uma 3-3 vigilância, então ela já tem um corpo e uma habilidade fortíssima e ela dá para as criaturas que você controla, inclusive ela vira e adiciona uma mana de qualquer cor. Uma mecânica extremamente relevante no Commander, se você estiver jogando com decks de encantamentos, todas essas criaturas são muito importantes, mas ultimamente a gente tem bastante deck de encantamento com verde, verde e branco, verde e branco e azul, tem algumas versões desses decks aqui em casa, desses pré-cons que saíram nos últimos anos aqui, são muito bons e quanto mais cores você tem no deck, mais essa carta vai se tornando interessante, quanto mais você trabalha também com uma quantidade de bichos diferentes, mais vai se tornando interessante, por exemplo, deck de Ghost Shintai, que você faz muita tokenzinho de shrine ali, que também são bichinhos, são espíritos, se eu não me engano, vai te proporcionar gerar bastante cor e aí querendo ou não, Enduring Vitality não é um shrine, mas é um encantamento, então tem sinergia com os encantamentos, então cara, essa carta é muito, muito absurda, eu cogitei até se eu abrisse uma especial dela aqui, sei lá, um foil maravilhoso, full art, etc e tal, é colocar uma versão dessa no meu deck de fractures, por exemplo, Five Colors, quem sabe, se eu tiver a sorte de abrir uma cartinha dessa, ajuda muito a corrigir uma cor de um deck Five Colors, então, pra mim cara, essas cinco cartas, e olha, destaque mano, que eu tenho pra dizer é, aqui na Liga Magic, todas elas estão girando em torno de R$20,00 a R$30,00, tá, acho que a mais cara ali, ó, R$19,00, a mais cara ali tá sendo a Tenacity 24, né, e eu não, não temos ainda o valor da verde, que provavelmente vai ser uma das mais carinhas, se não a mais cara, na minha opinião, mas estão todas girando em torno desse preço, e eu acho muito honesto, muito honesto, esse valor de R$20,00, por cada uma dessas cartas, então assim, se eu fosse você, eu não quero causar uma demanda, um desespero, pra vocês correrem atrás dessas cartas, não é isso que eu quero causar, não quero causar um spike nessas cartas também, também não é pra tanto, eu acho que essas cartas não valem R$50,00 e tal, espero que, né, isso não aconteça, mas eu acho que R$20,00 é um preço bem honesto pra cada uma delas, então se vocês já tem aí uma ideia de colocar elas em algum deck de vocês, ou se vocês querem tê-las na pool de vocês de commander, né, pra poder montar outros decks e tudo mais, eu acho que tem muita gente que faz isso, né, monta pool de commander sempre pra ter uma cartinha ou outra ali à disposição pra novos decks, eu acho que são cartas super interessantes, as 5 de se ter numa pool de commander, de verdade. Agora, eu quero saber de vocês, vocês acham que eu tô exagerando muito, ou vocês também gostaram muito dessas cartinhas, e acham que essas cartas valem muito a pena de se ter aí na pool de commander. Deixa nos comentários e também me diz qual que é a favorita de vocês, qual das 5 foi a favorita de vocês, qual delas vocês gostariam de pegar aí em primeiro lugar, de repente aí já no pré-release, pra ou entrar em algum deck, ou pelo menos fazer parte da pool de commander de vocês, beleza? Gostaria de saber, gostaria de saber muito, já falei até outro sotaque aqui, não sei nem da onde, mas eu gostaria muito de saber isso de vocês, assim como eu gostaria muito do likezinho e da inscrição se vocês não são inscritos ou inscritos ainda, beleza? Tamo junto, tamo junto, é isso, esperem, aguardem próximos conteúdos, ainda tem análise de commander aqui pra sair, tá? Já saíram duas, tem mais duas pra sair, tem o nosso guia do pré-release, tem muita coisa legal, então não percam, ativem o sininho pra não perder, beleza? Tamo junto, beijo no coração, falou, valeu, até mais, fui!